A classificação do grupo A, temos o Água ali com 3 pontos, o Inocop também com 3 pontos, o Poderger e o Atlético, o The Blacks ali com nenhum ponto, lembrando que próxima rodada o grupo A abre aí a segunda rodada do grupo deles. Pelo grupo B temos lá o Botafogo com 3 pontos, o Remarque que empatou na primeira rodada, mas conseguiu ali o ponto extra, lembrando que pelas regras aí do campeonato da Copa Emílio, quem empata ganha um ponto e depois tem ali a chance do ponto extra, e Juventude e o Clube Atlético Independente com nenhum ponto. Grupo C agora... É, desculpa, corrigindo, Juventude tem um ponto, quem não tem é o Clube Atlético Independente que perdeu para o Botafogo. E grupo C, quer comentar esse grupo ou Paulo? Eu ia falar, o Paulo não vai falar nada? Grupo C, vamos lá. Cadê a tabela? Tirou o Marquinho, tirou o Marquinho. Grupo C, por favor, aí. Classificação do grupo C, primeiro lugar, Union. Union é o time que lidera, lidera e não ganha nada no final. Se o Clebinho vai te matar, cara. Chama ele para vir, ele não vem no programa. O Clebinho? Não, mas ele é o... O Union joga como nunca e perde como sempre. Saiu para nós nas quartas de final da antiga lá, eles saíram para a gente. Não, agora é brincadeira, o time do Union está muito forte para esse campeonato aqui. Eu gosto muito de brincar com o Clebinho, com o... Aurelio. Com o Aurelio. Mas o time dos caras também, são gente boa. O time deles estão fortes. Voltar então à classificação do grupo C, Union, líder com três pontos. Temos o Interpaulistano também na liderança com três pontos. E o Ótica, Luzia e o Sampaio com nenhum ponto. E agora sim, o grupo D. Grupo D, Marquinhos. Boa. O Juventude, primeiro colocado com três pontos. O Canabrava na sequência também, mesmo os três pontos. E a equipe do Unidos da Vila e do Família ali com nenhum ponto.